Águas passadas do rio A rimeira e chorar Que eu não volto a cantar Rios que vêm para o mar Deixem meus olhos secar Águas pontes, calai A rimeira e chorar Que eu não volto a cantar Águas pontes, calai A rimeira e chorar Que eu não volto a cantar Águas do rio correndo Poetas morrendo Para as berras do mar Águas pontes, calai A rimeira e chorar Que eu não volto a cantar Rios que vêm para o mar Deixem meus olhos secar Águas pontes, calai A rimeira e chorai Que eu não volto a cantar Águas pontes, calai Águas pontes, calai A rimeira e chorar Que eu não volto a cantar Águas pontes, calai Que eu não volto a cantar